Qual o significado da alimentação para um povo? A exposição Alimentícios traz uma reflexão sobre o processo dos alimentos desde seu plantio até a chegada à mesa do consumidor. O conceito foi justamente falar da cultura alimentar, do processo da alimentação desde o plantio, o processamento durante o plantio, a secagem do café, a lida com a farinha, até esse processamento na cozinha, e do compartilhamento. Então, assim, é tentar pegar que a cultura alimentar trata de várias teias de relações humanas em todos os sentidos, econômicas, sociais. A mostra reúne fotos de diversas regiões de Minas Gerais tiradas ao longo de mais de 30 anos de trabalho da fotógrafa Inês Rabelo. A escolha se baseava nos melhores registros, mas Inês explica que o importante para contar a história foram os refugos, fotos que inicialmente não foram selecionadas. Trabalhando o acervo, eu entendi que eu tinha, justamente no refugo das imagens, eu tinha o processo inteiro. São cerca de 240 fotos, então, coisas até muito antigas, de talvez 20 anos atrás, 25, e coisas mais recentes. Então, eu não me preocupei em precisar, eu me preocupei em falar um pouco da cultura alimentar em Minas. Por meio de fotografias, sons e movimentos, o vídeo instalação cria um ambiente que leva o público a vivenciar uma experiência única em relação ao processamento do que colocamos na mesa. Sem ser uma vídeo instalação, eu não conseguiria tratar tantos temas como eu tratei para que a pessoa entendesse que todo o conjunto de culturas, digo cultura, estou falando de café, de qualquer outra cultura, ele cai na mesa e ele tem suas relações. Mas...